Olá, colegas! Por vezes a gente ouve a frase que 2020 foi um ano perdido para a educação. Bom, eu não vejo dessa forma e vou aqui alencar alguns tópicos neste sentido. Primeiro, nós tivemos a oportunidade de produzir alguns artigos, bem como dedicar mais tempo às atividades de pesquisa e extensão. Segundo, nós aprendemos, mesmo que de forma um pouco mais acelerada, algumas ferramentas tecnológicas voltadas para a educação para cumprir a questão do ensino emergencial. Eu as vejo de forma a contribuir com a educação, mas de forma complementar. Terceiro, o que eu quero dizer é que, principalmente dentro da educação básica, independente se a disciplina é de caráter teórico ou prático, o ensino presencial ainda é o que mais enriquece e mais contribui na formação do estudante. Por fim, e ratificando o que eu disse aqui no início, eu penso que também é um momento para valorizarmos o que era tido como normal anteriormente. Bom, em linhas gerais é isso. Temos que aproveitar esse momento aqui de aprendizado para refletirmos e seguirmos a vida aí no novo normal ou dentro do que nos aguarda pela frente aí. Um abraço e até mais!